Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OAB RJ Debate. Como vocês já sabem, nesse período totalmente atípico da humanidade, a OAB do Rio de Janeiro criou esse espaço aqui para a gente interagir, para a gente levar informações para você, colega que está atuando, enfim, e para todos os estudantes de direito, para os cidadãos de uma maneira geral, que visitam o site da OAB, da CAG e os nossos papos aqui também no YouTube. E hoje nós vamos falar da reabertura da Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. E quem está conosco é a doutora Clarissa Costa, ela que é coordenadora da área de trabalhista da Comissão de Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, advogada trabalhista e conselheira da nossa OAB também. E o doutor Alexandre Bastos, ele que é presidente da CATE, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Eu queria começar aqui com a doutora Clarissa. Doutora Clarissa, qual é o retrato hoje da Justiça do Trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Como todos sabem, a Justiça do Trabalho, a gente está sem atividade presidencial desde 17 de março de 2020, foram retomadas em várias etapas, o tribunal apresentou um plano de retomada lá atrás em 2020 e hoje em dia só conseguimos concretizar efetivamente a etapa 2, retorno da etapa 2 agora no começo do mês de... Me ajuda aí, Alexandre? Foi agora, né? É, para outubro, né? Setembro. E aí veio a decisão do TST e a gente pôde prosseguir com as etapas. Porque aqui no Rio está em discussão duas liminares, duas mandatos de segurança, duas liminares e um processo administrativo. Mas a presidente do TST entendeu que cabe à presidência do Tribunal Regional do Trabalho estabelecer os critérios para a retomada das atividades. E assim a presidente, Edith, entendeu por bem dar efetividade ao plano de retomada das atividades do TRT. Plano este que foi elaborado com muita segurança, com a participação de todos os atores do mundo jurídico do tribunal. E hoje, neste exato instante, estamos na etapa 3. O que é a etapa 3? A previsão de ingresso no tribunal dos advogados, dos servidores, todos os dias da semana, no horário de 10h30 às 15h30, mas ainda temos o limitador de agendamento. Então, a gente hoje está na etapa 3 com a perspectiva de daqui a 15 dias ultrapassar para a etapa 4, que o plano assim estabelece. A gente tem que ter 15 dias mantendo a normalidade. Hoje, o mapa de risco foi excelente, não é, Alexandre? Eu divulguei nos grupos. Pela primeira vez, a gente conseguiu o Rio de Janeiro inteiro com nível de contaminação baixo, ou seja, está todo mundo amarelinho. O que, para a gente, é muito bom, porque demonstra, inclusive, essa questão da prevenção. Se todo mundo tiver uma cautela, o tribunal consegue retornar e a gente volta algo mais próximo à normalidade. O termo novo, normal, já vai ficando para trás. Eu queria pegar agora, então, cortando um pouco a doutora Clarice, passando para o doutor Alexandre, quais têm sido os principais problemas enfrentados pelos advogados trabalhistas no meio dessa pandemia? O que tem mais causado aflição para os colegas advogados e advogadas? Então, primeiro, deixo de desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que estejamos assistindo. Agradecer ao ABRJ pelo convite. José Júnior, é um prazer sempre conversar com você. Clarissa Piden é uma amiga, uma irmã que eu fiz no direito e na militância também. Acho que o papel que a ordem tem junto ao tribunal, como a Cátia, é exatamente essa representatividade. E a Clarissa faz isso com maestria. Bom, com relação à pergunta que você me fez, acho que hoje o grande desafio do advogado trabalhista são as audiências de instrução telepresenciais. O tribunal, obviamente, veio com a campanha das audiências telepresenciais como um socorro nesse momento inicial de pandemia para que os processos não ficassem parados. determinadas varas abriam prazos em cartório para manifestação sobre defesa de documentos, socorrendo muito com o Código de Processo Civil, que é utilizado de forma subsidiária, a CLT. E aí, nesse ponto, foi muito bom, porque os processos tiveram andamento, a advocacia começou a se equipar para trabalhar em casa e funcionou muito bem. Só que isso é um plano emergencial. Isso foi feito como um quebra-galho. Não, para ser definitivo. E, óbvio, a audiência de instrução tem que ser realizada dentro do foro, ela tem que ser realizada dentro do prédio do seu trabalho, com uma forma, inclusive, de garantir a não contaminação da prova, a não contaminação do depoimento, a não contaminação do depoimento pessoal do preposto que ficou sabendo o depoimento do reclamante, e aí vai tentar se blindar de alguma forma, ou até mesmo, numa inversão de ônus da prova, alguma coisa do gênero, se o preposto for ouvido primeiro, as testemunhas, o que uma falciou, deu um mau passo no depoimento, pode tentar consertar de outra forma. Não é uma regra. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessa questão do todo mundo agindo com boa fé processual, mas, infelizmente, temos bons e maus profissionais. Então, assim, algo de se esperar nesse sentido é importante, só que só tem um detalhe. Eu tenho milhares de processos, Clarissa tem milhares de processos, mas, às vezes, o reclamante só tem aquele. E uma contaminação de prova é aquela velha história, uma verdade não deixou de ser verdade porque não foi provada, e uma mentira não deixou de ser verdade porque não foi provada, porque houve prova nesse sentido. Então, assim, é a vida daquela pessoa, e eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Obviamente, dependendo do caso, audiências telepresenciais até mesmo da instituição vieram como um bálsamo, porque os processos continuaram andando e, até mesmo depois disso, acaba forçando uma barra para um acordo. E o tribunal, nesse sentido, correu atrás. Clarissa, igualmente incansável na liberação dos alvarais, houve uma adaptação. Mas houve uma adaptação num momento de lockdown. Se acaba o lockdown, tudo está caminhando a um retorno gradual à normalidade. TJ, TRF, a justiça federal, funcionando com atividades presenciais, não há por que o TRT não funcionar. E aí, eu usei a questão do emergencial, porque a presidente do TST, a doutora Maria Cristina Peduzzi, foi muito pontual nisso, falando o seguinte, olha, gente, não tem essa. O juiz tem que fazer audiência dentro do seu trabalho. O juiz tem que ter um contato com a prova. A justiça trabalhista, trabalhista, o princípio da oralidade é o que mais vigora. Pode ter 500 milhões de documentos, mas a sensibilidade do juiz na hora de tomar um depoimento faz toda a diferença. E outra coisa, que esse passagem foi uma crítica que ela fez, que é uma crítica que a gente escuta, Clarissa está aí que não deixa de mentir, de muitos colegas. O magistrado passou o concurso da primeira região, mas é de outro estado. Passou um ano morando no estado dele de nascença, fazendo audiência telepresencial. você acha que ele quer voltar para o Rio de Janeiro? Não, ele está muito bem onde ele está. A gente teve contato com várias pessoas nesse sentido e que isso se tornou algo muito concreto. Então, por isso, essa mobilização também de não retorno, não é apenas o não sair de casa, esse discurso foi para trás. Aí é o negacionismo ao contrário. Não vou falar mais não, senão não deixo mais espaço para Clarissa. Doutora Clarissa, o que foi de experiência positiva que deve ficar quando as situações voltarem à normalidade? Júnior, eu acho que a UAB foi incansável, a CARG e a Cátia, nós fomos incansáveis em tentar minimizar todo o sofrimento e todo o prejuízo para a advocacia. Nós tivemos, nesse período de dois anos, de um ano e nove meses, nós tivemos agendamento para atendimento dentro da agência da Lavradilha, atendimento, agendamento para atendimento de processo físico mediante área restrita da UAB. Nós tivemos convênio com Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, são inúmeros convênios que isso foi uma aquisição para a categoria que a gente não vai perder mais. Isso ficou com a gente. Mal ou bem, a advocacia passou pela pandemia, passou em frangalhos, é claro, a gente está com uma categoria completamente esfacelada, mas a gente precisa retomar para a nossa atividade, a gente precisa retomar para dentro do tribunal. Isso não quer dizer que o tribunal não tenha trabalhado nesse ano e nove meses, não me interpretem mal, mas o tribunal trabalhou dentro do que era possível. Enfim, eu faço, em média, cinco a seis audiências por dia, quase, a gente tem feito bastante audiência, são inúmeras pautas de sessão de julgamento por dia, mas não dá para eu ficar na minha zona de conforto dentro da minha casa. Eu tenho inúmeros colegas que não têm internet, eu tenho inúmeros colegas que não têm sequer celular para poder fazer uma audiência. Então, a gente volta para aquela discussão anterior que a gente já teve aqui no seu programa, que é isso, é a OAB a prestar assistência e prestar assistência na condição de prerrogativa da advocacia. A advocacia precisa restabelecer o bom andamento processual e o bom andamento processual dentro da vara do trabalho, dentro do prédio da lavadinha, dentro dos prédios do Tribunal do Trabalho. Então, a Caleça, as estruturas que a OAB disponibilizou para os advogados trabalhistas, ela foi muito demandada? O que aconteceu durante esse período? Júnior, a gente não dá conta, a gente tem, são 252 salas no Estado, mas o edifício de Paoli, que foi a CARD, construiu salas, nove salas de audiência, né? É, que o Bruno, o nosso presidente Ricardo Menezes, inclusive, na questão da penosidade da advocacia, a CARD distribuiu mais de 10 mil cestas básicas. Aquela assessoria psicológica que a CARD ofereceu nunca foi tão demandada. Tudo isso de graça para a advocacia. Imagina, você preso num lockdown querendo extravasar alguma coisa com problemas pipocando, com problemas de saúde na família, familiares internados precisando externar esse problema para alguém não se sentindo confortável, às vezes, de conversar com uma pessoa até conhecida e a CARD dando isso e é como a Clarissa falou com relação às salas de audiências telepresidenciais que a CARD promoveu a CARD, é óbvio, o presidente Luciano também, como já disse, incansável com relação a essa assistência, o Ricardo e o Luciano pô, emplacaram um gol de placa, aí um golaço, porque, felizmente, a advocacia tem um espaço para o governo e agora, algo emergencial, não definitivo. É, o Júnior, para você ter uma ideia, a OAB equipou as 252 salas com computador, com câmera, com microfone, com tudo que o advogado precisa para realizar um bom ato processal, para realizar uma boa audiência. Então, são 250 salas que nessas 250, em sua média, são quatro, cinco, seis computadores. Na Gomes Freire, nós temos aproximadamente 42 computadores disponíveis e são, enfim, são ocupados diariamente durante todo o horário de atendimento. Lógico que nós estamos também com o horário reduzido, mas em função da pandemia, em função de assegurar a advocacia minimamente os controles de segurança e de saúde, mas as salas são abarrotadas, a advocacia está em peso frequentando as salas da OAB. Doutor Alexandre, e quando a gente voltar à normalidade, a gente vai poder ter um sistema misto, por exemplo, de se aproveitar toda a tecnologia que foi aproveitada agora, para alguns atos continuarem a ser feitos por via telepresencial? Então, no TJ, por exemplo, o balcão virtual chegou para ficar. Você tem o atendimento presencial, mas o atendimento telepresencial do balcão virtual é o que funciona muito bem, no seu trabalho também funciona muito bem, com alguns casos muito pontuais em que você não consegue entrar em contato com o servidor, mas também você liga para a vara, falar com o diretor e as coisas se resolvem. Agora, eu acho, por exemplo, pautas de sustentação na segunda instância, as pautas de segunda instância, eu estou achando que, na minha concepção, é algo que, se retornar, vai ficar mais lá para frente, e eu acho que tem muito advogado aí, me coloco até nessa posição também, que gostou da pauta telepresencial, facilita a nossa vida. Às vezes, a gente perde uma tarde inteira aguardando um julgamento e aí fica no pré-tribunal e dentro do próprio escritório você faz o controle fazendo prazo ao mesmo tempo. Isso é algo proveitoso que veio desse novo normal. Eu acho que a minha grande crítica com relação a isso, não acho não, tenho certeza, não só minha, como da própria advocacia, é a questão da audiência de instrução, a necessidade do magistrado ter esse contato com a prova. Há necessidade daquele olho no olho durante uma audiência, não é apenas a contaminação que pode ocorrer, é aquela verdade que o depoimento passa. Se a segunda instância acaba homenageando a impressão do magistrado de primeiro grau, a gente também tem que homenagear dessa forma, você vai ter que estar dentro do foro para poder colher esse depoimento. Eu estou, Alexandre, nesse aspecto, só fazendo um parênteses, esse olho no olho, na tua percepção, ele tem prejudicado mais direitos do reclamante ou do reclamado ou é meio a meio? Todo mundo sai perdendo a história. Eu acho que isso é muito relativo, porque se a prova for bem feita, é óbvio, ela vai auxiliar. Foi o que eu falei no início, é aquela questão que a gente não consegue prever, a gente não sabe se tem uma tela atrás do computador, se tem alguém levantando uma plaquinha. Então, assim, não tem como mensurar para quem isso é pior. A meu ver, e eu não estou querendo se aliviando quando faço essa afirmação, e sim para uma questão prática. Para o reclamante, talvez seja mais pesaroso, porque dentro de uma empresa, você já tem uma estrutura dentro de uma empresa que facilitaria essa contaminação de prova. Então, assim, eu acho que nessa questão do olho no olho propriamente dito, você consegue dar uma burlada com maior facilidade, talvez, dentro do ambiente da empresa, na medida em que, quando você vai fazer uma audiência por telepresencial de instrução, você tem uma testemunha que está no próprio trabalho prestando depoimento ou está em casa prestando depoimento para evitar aglomeração. Já quando você pega uma empresa, quase sempre, o empregado está lá dentro da empresa junto com o preposto do advogado. Alexandre, mas eu acho que a presença física do magistrado e dos advogados e das partes... Eu acho que contamina as duas partes, eu acho que não tem ganhador e perdedor, eu acho que afeta todos os atores que estão ali. Sem dúvida. Enfim, descortando, mas eu acho que afeta a todo mundo, não só as partes. Doutora Clarissa, o que a gente pode dizer, então, que ficou de legado no meio dessa história e foi um estreitamento de relacionamento de uma maneira geral entre os advogados, entre os advogados e a justiça do trabalho, enfim, dá para a gente fazer essa avaliação assim como sendo um legado positivo, essa conexão entre as pessoas, entre as instituições? Sem dúvida, Júnior, um dos méritos da gestão do Luciano e também da presidência do tribunal é saber dialogar. O Luciano, desde o momento que ele tomou posse, ele foi a todos os tribunais do Estado, foi o TJ, foi o TRT, foi o TRF, e se colocar à disposição dos tribunais no que for preciso para auxiliar e para assistir à advocacia da melhor forma. E no Tribunal do Trabalho, por ser um tribunal menor, uma realidade que todo mundo se conhece, o convívio ali é diário com todo mundo, e esse estreitamento foi muito maior. hoje a OAB integra, por força de lei, o comitê gestor do PJE, integra, a pedido da OAB e a convite do Tribunal Regional do Trabalho, o grupo de digitalização dos processos de legados físicos. A OAB tem ainda e vai manter até março do ano que vem o convênio de digitalização dos processos de segundo grau, que fique bem claro aqui para a advocacia, a OAB digitalizou as suas expensas cerca de 33 mil processos agora da pandemia, que são os processos de segundo grau. A OAB fez isso em razão do convênio que tem com o TRT. e o convênio é CARG ou a OAB TRT. Então, a gente conseguiu digitalizar mais de 33 mil processos. Isso é muita coisa, os números são muito grandes do que a gente tem do convênio do Tribunal do Trabalho. Sim, doutor Alexandre, mas, assim, por outro lado, também tem um certo conforto também que foi conferido aos advogados de uma maneira geral que moram em comarcas mais distantes. O advogado não tem que se deslocar de uma comarca para outra e fazer uma audiência telepresencial. Para essas pessoas, nesses casos específicos, foi muito positivo. Esse tipo de experiência, será que ela pode ser mais consolidada, inclusive para facilitar a vida dos advogados? Sem dúvida, mas quando eu falei que, por exemplo, em questão de pauta, o cara mora em Cordeira, advoga em Cordeira, o processo vinha para a segunda instância para o julgamento e uma das turmas do tribunal e ele tinha que sair de Cordeiro para poder fazer a pauta e depois voltar, ou seja, se eu perdia, às vezes, o dia inteiro numa pauta, tendo um escritório do lado do TRT, imagina uma pessoa que vem de Cordeiro. Falei, Cordeiro, mas pode ser Itaperuna. Ele saiu de menos. Isso, de fato, facilitou absurdamente, como também facilitou a nossa vida quando vai fazer Tribunal Superior, porque a gente começou a ter acesso ao gerador próprio, TSP, o STJ, o STF, então isso facilitou bastante a nossa vida. É um legado positivo que a pandemia trouxe, como o balcão virtual, como o paliante. Acho que o ponto nodal, de fato, são as instruções. É, no caso das instâncias superiores, doutora Clarice, parece ser uma situação extremamente vantajosa, porque uma coisa é você estar aqui na tua comarca, estar aqui na tua área, na tua cidade, outra coisa é ter que se deslocar para Brasília. Eu já tive conhecimento de casos de advogados que se deslocaram para os tribunais superiores e, de repente, se deparam lá, olha, o juiz teve que ir embora. O juiz teve uma posse. Aí você viu assim, pô, teve uma posse? Como assim teve uma posse? E eu? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu cheguei em Brasília, tinha acabado a energia. Então, a gente não pode entrar dentro do processo. Aí você faz o quê? Não, eu fui fazer a instrução de banco, cheguei para fazer a audiência, audiência marcada para uma e meia, eu fui chamado quatro e meia e o juiz falou o seguinte, eu estou no meu processo de vitaliciamento, eu vou ter que ir na Amatra. Aí eu falei, eu lhe aguardo. Aí, não, doutor, mas eu não volto. Eu falei, o senhor volta, eu vim no rio, eu vou ter que voltar. Aí ele, muito educadamente, doutor, a única coisa que eu posso fazer é pedir um milhão de desculpas e prometer que o seu processo vai ser o primeiro da próxima volta. Caramba, meu Deus do céu. Então, quer dizer, a questão da internet, ela pode facilitar para esse tipo de situação, não é, doutora Clarice? Sem dúvida, a internet veio e veio há muitos anos já, a gente se beneficiou muito disso, porque a gente tem o processo eletrônico há mais de dez anos, foi implementado em 2012, não é isso? 2012 aqui no tribunal. Eu fico imaginando como é que a gente passaria pela pandemia sem o PJE, seria o caos, do caos, do caos. A gente passou muito bem, porque o nosso tribunal está com quase 90% de legado físico já transformado para eletrônico e os novos processos nos últimos 12 anos foram somente eletrônicos. Então, a gente tem uma vantagem sobre os demais tribunais em razão disso. Mas o que seria de nós sem internet hoje, a gente estaria morto de vez. Sim. Doutora Alexandre, nesse período de pandemia, as reclamações trabalhistas, elas se multiplicaram também, além da conta, teve uma redução de conflitos trabalhistas. e depois de passar essa pandemia, o que se espera em relação a conflitos trabalhistas? Teremos mais, menos? Enfim, qual a tua sensibilidade? O que a tua sensibilidade está dizendo nesse momento? Então, com o início da pandemia, a gente viu que caiu retiginosamente o número de reclamações trabalhistas, porque as pessoas não sabiam como é que ia ficar para frente. Ia dar entrada no processo, o processo ia ficar parado. Muita gente ainda não estava adaptada para poder trabalhar efetivamente, em casa. Então, a gente vê essa curva muito nítida no início da pandemia. Aí, quando a gente vai caminhando para junho, levando em consideração que começou em março, você começa a ver, de fato, um aumento exponencial no número de reclamações trabalhistas. Por quê? A gente já tinha procedimentos definidos, já sabia como é que mais ou menos funcionaria, e o tribunal já havia se posicionado com relação a determinadas questões do andamento processual propriamente dito. Isso aí facilitou, deu uma segurança, segurança para o advogado. inegavelmente, o número de reclamações trabalhistas crescerá ainda muito, porque com o número de empresas que fecharam, que ainda vão fechar em virtude, infelizmente, da pandemia, você vê muito empregador não tendo condições de manter salário, entendeu? e muitos fecharam simplesmente a porta e falaram assim, olha, infelizmente, fico consternado com a situação, mas eu não tenho um centavo para lhe pagar para procurar seu direito no seu trabalho. Isso é um discurso recorrente. Isso é um discurso recorrente. trabalhista pessoal desesperado para liberar fundo de garantia e seguro-desemprego foi enorme. Eu cheguei a comentar com o Ricardo Menezes, eu falei, presidente, vamos começar a ver isso aí e trabalhar junto com a prefeitura para ver se a advogacia se torna atividade prioritária. Porque, assim, professor de educação física tem que tomar porque dá aula numa academia e a gente atende um monte de desempregado para liberar fundo de garantia e seguro-desemprego não tem a mesma prioridade que eles vão ter. Eu acho que é totalmente aplicável a gente também. só que, graças a Deus, o Eduardo Paes acelerou o processo. Chegou chegando. Chegou chegando. E, assim, eu acho que bons exemplos a gente tem que falar. Eu não estou entrando em qualquer comparação de governo anterior ou atual. Só acho que, com relação à pandemia, ele acelerou e correu de fato para que tivéssemos uma imunização em massa. E é com isso, eu acho que o reflexo do que a gente vê hoje no mapa do Rio de Janeiro é isso. Foi essa imunização em massa e, assim, eu falo sempre, vacina boia do braço e o reflexo está nisso. Entendeu? Então, assim, teremos muita reclamação trabalhista. Eu tive um crescente nesse sentido, reclamante, tive um crescente de pequenas empresas que, assim, tipo, mandou embora, pagou, e daqui a pouco o empregado já foi e falou, ó, vou entrar com isso, vou entrar com aquilo, porque também viu a possibilidade que a justiça do trabalho está dando esse feedback. Então, muita empresa pequena falou, olha, doutor, para não fechar aqui, vamos tentar levar isso, vamos tentar fazer um acordo, vamos fazer aquilo outro. então, assim, bem, acho que a sociedade se adaptou com relação a isso. E o TRT foi incansável, não é, Alexandre? Tem dúvida. Os números dos alvarais expedidos, os números de decisões de sentenças de acordos proferidos no período da pandemia superou qualquer expectativa. O tribunal não parou de trabalhar, a verdade foi essa, nem a advocacia parou de trabalhar. E elogio também a forma que o tribunal conduziu isso tudo. Tivemos aí portas abertas na gestão anterior, doutor Zé da Fonseca Martins Júnior, e hoje em dia da doutora Edith Torin. Sempre portas abertas. A Clarissa falou da representação da OAB no comitê gestor e no grupo de apoio de digitalização. A Cate também tem assento nos dois comitês, no comitê gestor do PJE e no grupo de digitalização. Temos voz, temos voto, participação efetiva, contribuição direta em como esses processos vão ser migrados, sugestões, tudo. Então, assim, isso não é apenas do tribunal, os servidores que fazem parte tanto do comitê gestor como do grupo de digitalização, além de incansáveis, são sempre abertos ao que a gente puder sugerir, ao que a gente puder contribuir. Fala do Fábio Péter, sem valor. E a troca é muito grande, não é, Alexandre? Muito, muito, muito. E a troca é muito rita para a gente e para eles. Presidido pelo desembargador José Luiz Cantos Xavier, que teve também aqui no AB Debate. Não se não me engano, foi para falar da digitalização, não foi, Clarice? Acho que foi. O José Luiz é egresso do quinto, poxa, eu acho que para a ordem é um orgulho ter um desembargador egresso do quinto tão atuante dentro do tribunal e para a Cate, então, mas ainda porque é ex-presidente da Cate, foi secretário-geral da gestão dele. Então, assim, me enche de orgulho ter um desembargador tão atuante nas atividades do tribunal e tão engajado, assim, em resolver. Eu acho que a questão é essa, é sentar para resolver e não ficar arrumando problema. Bom, Júnior, posso te dar uma notícia em primeira mão? Sim, por favor. hoje a nossa servidora da UAB foi lá na nossa sala, no prédio da Lavradinho, já está limpando, os computadores estão funcionando, segunda-feira estaremos abertas. Pô, que bacana. Portas abertas para a advocacia na segunda-feira. Que bacana. Olha só, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês no nosso encontro de hoje. Nosso encontro de hoje foi para explicar para os advogados, para as pessoas que estão curiosas em relação a algumas situações envolvendo a justiça do trabalho, a advocacia trabalhista. Vocês hoje prestaram mais um serviço aos nossos colegas, à sociedade. Eu tenho muito o que agradecer. Queria, mais uma vez, agradecer a presença da doutora Clarissa Costa, ela que é a nossa coordenadora da área trabalhista da Comissão de Prerrogativas da UAB, advogada trabalhista e conselheira da nossa UAB do Rio de Janeiro e o doutor Alexandre Bastos, ele que é presidente da ACAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Gente, muito obrigado. Você que é advogado, você que é advogada, continue, a interagir conosco nos canais da UAB, da CAARG, da ACAT. Procure também os nossos programas no YouTube, pode compartilhar com os amigos, pode publicar na sua página do Facebook, enfim, nosso espaço aqui está destinado a levar informação, a ser essa via de mão dupla entre os advogados, a sociedade e todos nós de uma maneira geral. Mais uma vez, estou, Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado até o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Beijo, Alexandre. Até mais tarde. Beijo, Júnior. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.